Meninos da Neste Quando tu tá carente fica querendo me ver Chega de charminho dizendo que hoje não quer Não sabe, disfarça, tô ligado nessa mulher Viaja na minha que eu tô daquele jeito Relaxa na sua vida e deixa eu ficar segredo Me pega o celular e no bozinho dá o perdido Sai na madrugada pra dar lance escondido Já tá com frescura dizendo que hoje não dá Mas eu sei que a carne é fraca e não dá pra segurar Ela fica nessa, tá viajando, ela fica nessa, tá viajando Me chama de safado, de cachorro, mulherengo Mas olha pra você, tá namorando e me querendo Ela fica nessa, tá viajando, ela fica nessa, tá viajando Me chama de safado, de cachorro, mulherengo Mas olha pra você, tá namorando e me querendo Tá embaçado porque não tá querendo porque Quando tu tá carente fica querendo me ver Tá embaçado porque não tá querendo porque Quando tu tá carente fica querendo me ver Chega de charminho dizendo que hoje não quer Não sabe, disfarça, tô ligado nessa mulher Viaja na minha que eu tô daquele jeito Relaxa na sua vida e deixa eu ficar segredo Me liga o celular e no bozinho dá o perdido Sai na madrugada pra dar lance escondido Já tá com frescura dizendo que hoje não dá Mas eu sei que a carne é fraca e não dá pra segurar Ela fica nessa, tá viajando, ela fica nessa, tá viajando Me chama de safado, de cachorro, mulherengo Mas olha pra você, tá namorando e me querendo Ela fica nessa, tá viajando, ela fica nessa, tá viajando, ela fica nessa, tá viajando Me chama de safado, de cachorro, mulherengo Mas olha pra você, tá namorando e me querendo DJ Sonaldo O The Best do Brega